Olá, tudo bem? Meu nome é Kemi, eu sou o nome fundador do canal Dica Autism Informática Shopping e no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui o recurso, tem bastante gente aí que está migrando aí para o Windows On e está tendo dúvida como é acessar a opção de limpeza de disco do Windows, tá? Então, se você gostar desse conteúdo, eu peço para você se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações marcar para mim a opção toda e deixar aqui para mim o seu like e o seu comentário isso é muito importante porque fortalece aqui o meu trabalho e também siga o nosso canal na Odyssey, também temos um canal lá na Odyssey, tá? Coloca vídeos aí também toda segunda-feira, tá? A partir das 8 horas da noite, tá? Se você quiser nos acompanhar por lá também, fique à vontade, o link vai estar aí embaixo na descrição, tá? Galera, eu vou mostrar um recurso para vocês aqui que tem no Windows Onze agora que muita gente está, aí no caso, encontrando dificuldades para estar fazendo a limpeza de disco então eu vou mostrar aqui o caminho para você fazer de uma maneira muito simples e muito fácil, tá bom? É uma maneira atualizada aí em 2022, tá? Por causa da questão do Windows Onze Se você gostar desse vídeo, já peço para você deixar o like e se inscrever aqui Então, bora para o vídeo, solta a vinheta! E aí, então galera, voltei aqui, tá bom? O que você vai fazer? Você vai entrar aqui, ó, no seu computador Tá? Nós estamos aqui no computador Você vai clicar com o botão direito do mouse sobre o seu HD Tá? Agora, aqui você pode ver que não aparece mais a opção limpeza de disco, né? Então, o que você vai fazer? Para você liberar esse menuzinho, ele ficou escondido aqui do Windows Onze, ele ficou escondido No Windows Onze você acha com mais facilidade O que você vai fazer? Windows 10, Windows 7 Você vai vir aqui, ó Clica aqui, ó Mostrar mais opções Clica aqui E aí, aqui sim, você vai ter um outro menu, né? Que é aquele menu clássico do Windows 10, né? E aí, aqui você vai vir, ó Clica aqui em propriedades Aí, em propriedades, sim Você vai vir aqui para você poder fazer a limpeza de disco Tá? Você vai clicar aqui E aqui Ele vai calcular E aqui ele já vai fazer aquele processo padrão Que eu já ensinei aqui no canal, né? E você vai vir aqui Em limpeza por arquivos do sistema Tá? Lembrando que não apaga nada de arquivos pessoais do seu computador E você vai clicar aqui E vai esperar ele analisar Tá? Ele pode demorar um tempinho Deixa eu só abrir aqui, ó Vim para cá E aí, ó Dependendo da sua marca Ele pode demorar um tempo, tá, galera? Aqui, no caso, ele vai ser um pouquinho mais rápido Porque aqui eu já fiz a limpeza de disco No meu computador, tá? Tanto que você pode ver aqui, ó Aqui tem 6,1 megabits Tá? Megabytes aqui De lixo do sistema Tá? É pouco, tá? Tem computador aí que tem em torno de 20 gigas, 30 gigas Eu já peguei computador aí com 19 gigas Tá fazendo limpeza de disco Tá? Aonde a... A... Lembrando Se você utiliza o Windows 10 É... 21H1 e 21H1 e 21H2 Você vai ter aqui, você vai ter aqui a opção da pasta de downloads Não marca essa opção Porque senão, porque senão você vai apagar todos os arquivos da sua pasta de downloads Tá? No Windows 7 também é a mesma coisa Então você não marca a opção download Tá? Porque as vezes a pessoa guarda o arquivo pessoal, então a pessoa não deixa essa opção habilitada A pessoa vai acabar apagando aí É... Arquivos importantes Mas aqui no caso Do Windows 10, 20, 21, 22H2 e 21H1 Tá? Se eu não me engano É... E do Windows 11, 22H2 Tá? Ele vai aí, no caso É... Liberar somente arquivos do sistema Tá bom? Então galera É... O vídeo de hoje foi esse Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Eu peço pra você É... Se inscrever aqui no canal Ativar o sino das notificações Marcar pra mim a opção toda E deixar aqui pra mim O seu like E o seu comentário Tá bom? Então galera É... Não gravei o vídeo semana passada Tá? Porque nós tivemos uma correria aqui E aí não deu pra gravar vídeos Da semana passada Tá? Estamos fazendo uma correria aqui Estamos montando algumas coisinhas Então... A... Aqui estamos fazendo É... Além da nossa correria É... Com compra de material aqui Pra... Pro... Pro escritório Pra tudo Nós estamos fazendo também Umas correrias aí É... Pessoais Tá? Então por isso que não deu pra gravar o vídeo Da semana passada Tá bom? Então... Mas... Essa semana E das próximas A gente já vai estar Tudo normalizado Tá bom? Então... Até a próxima segunda-feira Se Deus quiser E... Tchau, tchau Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau